Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos responder mais uma dúvida de vocês. A dúvida de hoje é, nutre pão dormido, é melhor do que o pão fresquinho? E aí o que você acha? Pois bem, esse é um grande mito. Por quê? Porque o pão dormido, ele só perde água. Então, eu sempre costumo dizer que tanto faz o pão dormido ou o pão acordado. A composição dele quanto ao carboidrato, que é a grande preocupação nesse caso, é a mesma que vai reduzir a quantidade de água. Então, não se iluda, o pão dormido é uma grande furada. Não deixe de se inscrever no canal, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau!